Ei, falais, bem-vindos, Marcelo Lagos aqui, ó, uma cagadinha de leve, hehehe Marcelo Lagos aqui, começando mais um vídeo, rapaziada, e hoje, meus queridos, o que eu quero fazer? Deixa eu ver aqui, dá pra ver, é, dá pra ver um pouquinho Hoje, eu quero deixar a minha plantação ainda maior, porque eu sei o que eu sofri no frio, mano, eu sofri pra caramba Eu tô até comendo uns pãozinhos aqui que queimou, que eu deixei passar o ponto Porque, mano, quando eu fico pensando muito, rapaziada, às vezes eu me esqueço das coisas que estão no fogo E acabam queimando, né? E eu vou aproveitar o seguinte, rapaziada, eu vou aproveitar esse espação que a gente tem aqui Onde já tem a nossa estufa e tudo mais Estufa quadradona, feosa, mas a gente vai melhorar ela futuramente E o que que eu quero fazer? Primeiramente, eu quero deixar isso aqui, essa área bem maior E botar aqui terra preta, pra nós fazer uma plantação aqui gigante, rapaziada E esse vai ser o motivo do episódio de hoje Já conta com o like de vocês, se inscreve no canal, ativa o sinão E o que vocês falaram aqui, mano, de cercar aqui o cercado, parece que deu certo, rapaziada, ó De cercar a plantação, já tá crescendo de novo E tá dando certo, rapaziadinha O que é que eu queria fazer agora? Bom, a gente consegue agora também, nesse episódio daqui A gente consegue, vai mudar esse, aumentar um pouquinho isso aí Agora, como eu tô colhendo o centeio, né, rapaziada Centeio não, o linhaço Aí tá dando umas linhazinhas pra nós, ó Inclusive, já tem mais 20 aí, ó E a gente já conseguiu também, fabricar aqui, ó Mais 4, mano, tapetinho, mano Tapetinho Não é tapete, é... é linhaço mesmo, só o nome Bom, então vamos pegar aqui mais um pouquinho de stick Vamos aumentar esse nosso moinho de vento aí E esse moinho de vento, ele não vai ficar aí, rapaziada Ele não vai ficar definitivamente aí Eu ainda vou arreitar aí, eu vou planejar um vídeo Planejar um vídeo pra ver onde é que a gente vai colocar ele Pode ser até a ideia de vocês mesmo, rapaziada Não sei se a gente faz um moinho de vento Tipo assim, um local mesmo do moinho de vento, tá ligado? Só pra moer coisa e tudo mais Deixar... Estocar de comida pro inverno Entendeu? Nossa, mano, um galinho desse aqui Nossa, porque eu não fiz a tesoura antes, né, rapaziada? Então bora lá, bota dois aqui, dois aqui E... aqui, ó Aê E agora a gente consegue aumentar mais uma vez O nosso moinho de vento, rapaziada Nossa, mano, que da hora E inclusive nesse episódio aqui também, rapaziada Eu quero fazer uns baús da nossa casa lá E tem um negócio que eu fiz aqui, ó Que foi um pote Lembra que daquela vez eu não consegui fazer o pote? Então... Aê Olha o tamanho do bichão agora Olha a ligeireza que ele tá ali girando agora Agora tá bom, hein? Ó Lembra que eu tentei fazer um pote naquela vez e não consegui? Porque tem que ser com a gila refratória, rapaziada Essa gila aqui, ó Tem que ser com essa gila aqui que dá pra fazer o pote Com a gila azul não dá pra fazer o pote E agora a gente tem esses potinhos E eu quero ter bastante desses potinhos lá Pra gente estocar comida também E lembrando pra vocês também, rapaziada Que no moinho que a gente vai fazer A gente vai fazer um moinho de vento Eu vou ter só pote lá, assim, aí Pra poder estocar comida Porque o pote, mano Ajuda demais, rapaziada Agora eu não sei se eu boto esses potinhos aqui assim Mas tá pra janela, né, rapaziada Aqui eu sei que vai ficar os baús aqui Eu já fiz esse espaço aqui já exatamente pros baús Aí tem essa fogueirinha aqui Eu acho que eu vou colocar aqui, ó Vai ser aí mesmo, ó Nossa, que da hora Tá começando a ficar legal aqui, viu Aí esses baús aqui eu acho que eu vou tirar eles daqui Essas ferramentas com certeza não vão ficar aqui Essas ferramentas, rapaziada Não sei se eu coloco elas aqui, mano Deixa eu ver aqui Acho que é duas ferramentas dessas por bloco, mano Essa aqui que tá novinha É, o que é isso aqui? Bolota Não sei como é que eu peguei isso aí, não Bolota Picareta também acho que eu vou deixar aqui Que da hora, né, rapaziada Tá começando a ficar legalzinho aqui Bom, então vamos fazer também uns baúzinhos Antes da gente continuar Antes da gente começar a fazer aqui o nosso A nossa plantação Vamos fazer uns baúzinhos E deixar ali já no ponto, né Eu tô quase querendo me mudar pra casa nova já, rapaziada Tem aqui alguns pregos Prego E tábua, né, rapaziada Tábua eu acho que só vai ter lá na outra casa, viu O ruim é que eu fico levando algumas coisinhas pra lá E quando eu vou precisando aqui Não tem aqui Tá tudo lá Ó, cresceu mais uma árvore aqui Coisa boa Esse cercadinho eu acho que eu vou tirar ele daqui, rapaziada Não tem se eu mudo aqui Tô com medo é dos usos pra matar esses bichos Deixar aberto aí mesmo Aí, tábua tá aqui, ó Então bora Deu três baú Deixa eu pegar aqui a serra É, nove baú Pronto, vai ser três assim Olha aí, rapaziada O nosso esqueminha de baú Já tô começando a gostar, hein Nosso armazenzinho Show de bola Aqui também eu vou ter algum baú aqui Porque eu quero bastante ferramenta aqui Aqui eu não sei onde é que eu coloco o baú ainda não Por enquanto eu vou colocar aqui assim Tá ficando show Tá aberto a nossa porta, tá Meu pãozinho queimado Semente de nabo E porque eu peguei febolota No lugar do nabo Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa madura Sim, mais uma coisa também que eu tava esquecendo já Aqui eu tô fazendo um negócio aqui Tipo uma lama, tá ligado, rapaziada Pra poder fabricar uns tijolos Quarenta e nove Ficou faltando um, velho Mãe de vento agora tá investindo Ó o centeiro, rapaziada, ó Dura por dois anos, mano Do jeito que tá aqui Ó, fora do barril ele só vai durar um ano e sete, né Um ano e sete dias Aí aqui no barrilzinho, ó Cinco anos vai durar Falar nisso O que é que eu vou fazer aqui, ó Alimentar os bichinhos aqui Pronto Vai ir comendo, rapaziada Ó, rapaziada Xiii, Maria É um leão que come? Vou ter que fazer mais nenhum, velho Depois eu vou ver se eu faço um galinheiro Bem daorinha Pra botar lá Bom Agora, rapaziada O que é que eu quero fazer? Eu vou aproveitar Que eu peguei bastante terra preta Eu tenho aqui mais de dois packs Tem terra preta aqui, ó Quatro Tem mais terra preta aqui Mais um pack aqui Tem mais outro pack aqui Ok, pronto Ih, eu vou pegar essa terra preta E vou Pleta Hihi Ah, meu Deus, velho Onde é que eu tô colocando as terras, mano? Eu vou pegar ela, rapaziada E vou marcar aqui mais ou menos O que eu quero aqui Pra nós plantar aqui, né No caso Então eu vou Deixar isso aqui bastante grande, mano Vai ficar da hora isso aqui Vou intercalando assim, rapaziada Qualquer coisa Qualquer coisa a gente acerta com o balde, né Agora você coloca a água Como é que vai ficar mais ou menos Tá vendo, rapaziada? E agora, rapaziada Eu vou botar a time letra pra vocês Pra gente fazer isso aqui E já já a gente volta Quando estiver quase pronto, mano Eu vou botar a time letra pra vocês Pelo mapa ali, rapaziada Eu sei que a minha plantação Ela não ficou simétrica, mano Mano, isso é chato, velho Eu fiz com tanto carinho, mano Pra ficar simétricazinha Mas eu acho que ainda ficou Um bloco pra esquerda, eu acho Vou te mostrar já Pera aí Deixa eu encontrar isso aqui Que isso aqui eu vou Essa cerca aqui eu vou aproveitar E vou usar lá Quarenta e pouca cerca Vou usar lá essa cerca aqui Nossa, mano O tanto de coisa que eu tô na mão, velho Olha aqui, rapaziada Eu vou mostrar logo pra vocês, mano Eu acho que não ficou simétrico, não, rapaziada O que é que vocês acham? Pelo mapinha ali, ó O que é que vocês acham? Ó, eu acho que esse lado aqui Tá menor do que esse lado aqui Deixa eu ver aqui o negócio Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Não, fica a mesma coisa Só que essa aqui não é terra preta não Que é barro normal Ou é terra preta? É terra preta, ainda bem Acho estranho Mudou a cor Aqui vai ter a cerquinha, ó Que eu já marquei aqui certinho Pra poder colocar ela Mas isso aqui vai ficar da hora demais Cê é doido? Sim, eu vou colocar meu pão passar Senão eu vou morrer de fome Ainda bem que eu tenho sempre uns pãozinhos em reserva Aqui só pra poder Dois de tique e madeira Ferrou É, madeira eu não tenho mais Dá na outra casa só Mas esse ESC tá apertando duas vezes aí Tá chato já esse ESC Então eu duvido com um baú Aperto o ESC pra sair O bicho já faz isso aqui, ó Aperto duas vezes Aí São mais quatro E já Elvis Peguei bastante terra ali Vai dar pra nós juntar aí Pra nós fazer material pra casa Boa E agora De bastante estique Então as árvores que dá mais estique São essas branquinhas aqui, ó Nossa, essas árvores aqui, ó Tá estique pra caramba Ah, cês tão aí Aí, meu patrão Por isso que cês não me atacaram mais É Comédia B Provo... Uuuuh Já tá cheio Minha comédia B Rapaziada Ô, coisa boa Minha comédia tá cheia Rapaziada Ô, coisa boa, mano Agora a gente vai ter É... A gente vai ter agora a coisa Como é que fala, macho? Apicuário Apicuário Alguma coisa assim Apiário Ah, lembrei Apiário Eu sei que pra fazer a cerca É o martelo Já vai dar Vamos ver Mano, olha o tamanho dessa plantação Que a gente vai fazer, rapaziada Finalmente agora vai ter Aí Ficou faltando só o restinho aqui, ó Ih, mas aqui é represado de terra Peraí, mas aqui Tô com uma pá na mão Vou cavar com a mão Tu é louco Aí, rapaziada Tá cercado aqui, ó Já tá no grale Inclusive eu tenho que ter essa terra daqui Porque senão os bichos sobem na terra E pulam aqui dentro Pronto E por último Falta o que? A gente cavar aqui Medir aqui a água Falta a gente medir a água aqui, ó Colocar o portão Medir as águas onde é que vai colocar Arar tudo E plantar, né, rapaziada? Só que o vídeo já tá meio grande, rapaziada Não sei se vai dar tempo pra eu fazer isso tudo, não Deixa eu pegar ali meu baldinho Bom, vou botar uma time lapse agora pra gente Só pra terminar mesmo E bora que bora E aí E aí E aí Seis horas e meia depois Sete dias E tá aí, rapaziada Nossa plantaçãozinha, mano Que da hora Eu coloquei essas tochas aqui, né E eu sei que ela vai acabar E tem que ter um suporte pra colocar ela Se não tiver Então tá aí, rapaziada Nossa plantaçãozinha Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou, já sabe Se inscreve no canal Ativa o sinão E Até o próximo episódio, meu querido Ó Tudo plantadinho Bonitinho Agora vamos ver se vai crescer, né, rapaziada Não vou nem aguar, não É isso Grande abraço do Max Valeu E tchau, obrigado Tchau, tchau